Foi inaugurado hoje aqui em Brasília um centro automatizado que vai ajudar a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, a fiscalizar os serviços prestados em rodovias e ferrovias concedidas à iniciativa privada. Um aliado na fiscalização das rodovias e ferrovias concedidas à iniciativa privada. O Centro Nacional de Supervisão Operacional vai receber imagens das câmeras instaladas nesses locais em todo o país. O projeto custou 28 milhões de reais. O país conta com mais de 9.600 quilômetros de rodovias concedidas e cerca de 30.600 quilômetros de ferrovias operadas pela iniciativa privada. Daqui, servidores da NTT vão poder monitorar o serviço oferecido por essas empresas. A ideia é garantir a qualidade do serviço prestado ao cidadão, que contribui pagando o pedágio. Isso aumenta o poder de fiscalização da agência reguladora sobre os concessionários e também vai melhorar os parâmetros econômicos. A gente vai discutir reequilíbrios econômicos financeiros de contrato, cumprimento dos contratos em outras bases. Então, é a tecnologia de informação vindo ao encontro da regulação, ajudando a agência nessa tarefa. Obrigado. E aí